Pronto, é isso, pessoal, tudo bem? Todos aqui de volta com o nosso vídeo do Passe Adiante, gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando nossos vídeos, você que está chegando agora, seja bem-vindo, se inscreve no nosso canal, põe um joinha para a gente também, acompanha as outras receitas, aciona a campainha para quando a gente colocar uma receita nossa, vocês estarão recebendo a primeira mão, tá certo? Gente, hoje a gente veio trazer aqui para vocês um bolo que além de ficar bonito, vai ficar maravilhoso, a gente vai fazer um bolo chipão, e esse bolo chipão é um bolo diferente dos chipões que você já viu, até porque a gente vai dar um corte nele em cima e vai parecer um bolo inglês, tipo um bolo inglês daqueles que a gente vê assim na padaria, aquele bolo abertinho, vocês vão ver como é que vai ficar, então o que que a gente avisava a gente fazer o nosso bolo chipão? Vem cá, minha flor, primeira vez vamos começar daqui pelos secos, então olha, vamos precisar de 120 gramas de açúcar refinado, vamos precisar de 100 gramas de farinha de trigo, de preferência sem fermento, tá? Porque esse bolo não vale fermento, tá bom? Vamos precisar de 20 gramas de amido de milho, vamos precisar também, olha, das raspas de meio limão siciliano, tá? Que o limão siciliano é o melhor que tem para a gente fazer as nossas receitas, tá? Meia, raspas de meio limão siciliano, vamos precisar também do suco de meio limão siciliano, vamos colocar também 110 ml de leite, tá? Leite normalzinho mesmo, vamos colocar 6 gemas, 6 claras e também aqui 60 gramas de óleo, esse óleo gente, pode ser óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, enfim, o que você tiver aí, tá bom? Pode ser óleo de soja mesmo, que óleo de soja é para a gente escaldar o nosso sorvete, então, olha, é só isso aqui mesmo que vai no nosso bolo, tocou a campainha ali, a gente teve que correr, então é só isso aqui, tá, que vai no nosso bolo, então até porque a gente vai fazer ele numa forma, tá, de aproximadamente 24 centímetros, tá? Ele fica, essa forma, ela tem 6 centímetros de altura, então ele vai ficar um tamanho aqui, ó, ideal para o nosso bolo, tá bom? Se você tiver uma forminha um pouquinho menor também, pode fazer também, é o que você sobrar, você coloca em outras pequenininhas de cupcake, tá certo? Então, vamos lá então, agora como é que a gente vai fazer primeiramente, gente? Isso que primeiramente nós vamos fazer, a gente vai pegar aqui, olha, uma vasilha de inox ou uma panelinha, enfim, o que você tiver aí, tá, para nós esquentarmos o nosso óleo, nós vamos colocar aqui, ó, na nossa, na nossa vasilhinha de inox, tá? Tanto é que ela já está meio pretinha aqui, ó, de tanto que eu já queimo ela, então a gente vai fazer isso aqui, ó, nós vamos esquentar o nosso óleo, ó, aqui, ó, gente, não vou mostrar para vocês porque é simples, é um negócio de, é, não dá um minuto, ele começa a fazer aqueles desenhos, né, que a gente vê quando o óleo está quente, então ele esquentou o óleo, já está perfeito, então eu vou lá, esquento o óleo aqui para a gente escaldar o nosso trigo, tá? É 10 segundinhos, piscar de óleo. Prontinho? Isso aí, ó, já esquentei já, vou até deixar aqui pegando aqui, olha, aqui, ó, está bem quentinho, ó, gente, está bem quente, tá? Então agora aqui a gente vai fazer o quê? Vamos pegar, né, uma peneirinha e vamos peneirar o nosso trigo em cima do nosso óleo para que nós possamos, ó, vamos escaldar o nosso óleo aí, o nosso óleo, a nossa farinha de trigo, ó, ó, perfeito, aí, ó, já peneiramos aqui e agora a gente vai misturar, né, com a ajuda do nosso fuê, nós vamos escaldar aqui, ó, muitos amigos vão perguntar, mas para que ele fazer isso? Gente, na realidade a receita pede para que seja escaldado, agora, na realidade a gente acredita que seja para desenvolver a matéria do trigo aqui, desenvolver o glúten do trigo, até porque, olha, vai fazer essa massinha aqui, olha, quando a gente colocar, porque não vai fermento, isso aqui, olha, para desenvolver melhor a nossa, o nosso bolo. Ó, prontinho, ó, já demos uma boa mexidinha já no nosso, no nosso trigo, né, junto com o nosso óleo, ó, já deu para mexer bem, ó, até deu uma esfriadinha já, vê aqui, deu para pegar, é, mais ou menos, eu não vou deixar aqui o paninho mesmo, senão ok, então, olha, já mexemos aqui, olha, então agora aqui a gente vai fazer o que? Vamos, aqui, tirar um pouquinho e vamos colocar aqui agora, ó, o nosso leite, tá, a gente vai incorporar o nosso leite e vamos dissolver aqui o nosso, o nosso trigo. Ó, gente, já deixamos já aqui a nossa massa bem mexidinha, ó, tá bem? Então agora aqui a gente vai incorporar as nossas gemas, tá, de preferência aqui, ó, duas por vez, tá, ó, e vamos mexendo aqui até incorporar bem, ó. Ó, prontinho, beleza, olha, já deu uma boa mexida, boa batida nela, ó, tá vendo como é que a massa está, amor, ó, perfeita, gente, olha, então aqui agora a gente vai deixar ela esperando aqui agora, tá, porque aqui a gente vai bater as nossas claras, tá, primeiramente vamos colocar aqui as nossas claras na nossa batedeira e nós vamos colocar para bater. E aí, quando ela começar a levantar a espuma, aí nós vamos adicionar o nosso suco, tá, é rapidinho. Pronto, aí, ó, gente, é segundinho, ó, tá vendo, ó, deu o quê? Dez segundinhos, ó, ela começa a espumar, ó, começou a espumar, agora é o momento da gente colocar o nosso suco de limão, tá, meio, meio suco de limão siciliano, né, meio limão siciliano, né, então agora aqui, olha, a gente vai bater, ó, na velocidade mínima e a gente vai colocar o nosso açúcar em três partes, tá, vamos colocar aqui, ó, uma partinha e vamos deixar batendo aí, ó, tá, prontinho, ó, beleza, olha, então já coloquei duas partes do nosso açúcar, tá, olha, dá para ver, amor, ó, como é que está, deixa eu tirar daqui, ó, só para a gente ter uma noção, tá vendo, ó, ainda está molinho, então agora aqui a gente vai fazer o seguinte, nós vamos colocar agora o nosso amido, tá, também, devidamente peneirado, vou até colocar assim, volta, mas, beleza, então agora aqui, agora a gente adiciona também o restante do nosso açúcar, ó, e agora a gente vai deixar batendo aqui uns dois minutinhos, de dois a três minutos, até ele incorporar bastante aqui, ó, tá, 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 prontinho, jóia, já batemos aqui já o suficiente, já deixamos já o nosso suspiro indo aqui, olha, deixa eu mostrar aqui, amor, ó, tá maciozinho, gente, olha, não tá duro, tá, não tá firme, porém assim não tá com a massa firme, durona não, tá, então, chegamos de ponto, vamos tirar aqui a nossa amido, vamos pôr pra cá, vamos pôr pra cá, e agora aqui a gente vai incorporar, olha, o nosso, o nosso merengue aqui na nossa, na nossa massa em três partes também, ó, tá, primeiramente a gente põe uma porção aqui, olha, e vamos misturar aqui, ó, pronto, ó, já misturei aqui, olha, essa, a primeira parte, né, então agora aqui já não tem importância, ela já está criando bastante bolinhas de ar, dá pra ver, amor, ó, daí, ó, a gente está criando bastante bolinha de ar, então aqui é o que a gente precisa na nossa massa, ó, então, vamos tirar aqui o nosso fuê pra cá, e agora aqui a gente vai colocar na nossa, na nossa batedeira, o restante da nossa massa pra gente misturar junto com esse merengue aqui, ó, tá, bem suavezinho, agora é só incorporar de baixo pra cima, não é mais necessário a gente ficar batendo, né, então agora aqui é só na manhinha misturando aqui, ó, pra gente incorporar a nossa massa junto do nosso, do nosso merengue aqui, ó, ó, pronto, já incorporamos bastante aqui, olha, agora aqui a gente vem com as nossas raspas do nosso limão siciliano, ó, e a gente coloca aqui o restante somente mesmo pra gente dar aquela misturadinha só pra ele incorporar na nossa massa, ó, também aqui é só um cheiro, gente, do limão, é maravilhoso, então a gente sugere que vocês adquiram sempre o limão siciliano pra fazer suas receitas quando vai algum limão, porque, olha, é o melhor que tem mesmo, dá um sabor, um cheiro, um aroma maravilhoso nas receitas, ó, então agora aqui, ó, a gente já incorporou, ó, mexemos bem e agora aqui a gente vai colocar na nossa, na nossa forma. Aqui, a gente, na nossa forma, a gente vai colocar somente, ó, vou até colocar e mostrar aqui, ó, primeiro, que eu só untei o fundo dela, tá, gente, essa aqui é de água removida, somente o fundo, tá, as laterais a gente não unta, tá, pra que o nosso bolo cresça também grudando nas laterais, tá bom? Então, a gente coloca aqui a nossa massa, ó, vou colocar ela todinha, e agora aqui, gente, tem um porém aqui do nosso bolo, nós vamos fazer o nosso bolo assar durante 20 minutos, tá, numa temperatura de 180 graus, tá, durante 20 minutos, e depois dos 20 minutos, primeiramente, ó, vamos dar uma ajeitadinha nele aqui, ó, depois dos 20 minutos, nós vamos abrir o nosso, o nosso bolo, o nosso, o nosso forno, e nós vamos dar o risco no nosso bolo, tá, isso com a ajuda de uma faquinha e um papelzinho de, um papel absorvente, né, com um pouquinho de óleo, tá, então aqui, ó, a gente vai dar, ó, uma batidinha, pra que o ar de dentro da nossa massa, ó, tá vendo, ele já vai pulando pra cima, ó, então, a gente vai assar em uma temperatura de 190 graus durante aproximadamente 20, 25 minutos, já é ideal, quando você vê que ele já tá começando a dourar em cima, então hoje é o momento da gente fazer o risco do nosso bolo, e aí eu mostro pra vocês já como é que vai fazer, tá, então, vou colocar no forno e já mostro pra vocês, 20 minutinhos, olha aí, prontinho, isso, gente, já tá na hora da gente fazer o nosso corte do nosso bolo, então deixa eu mostrar aqui pra vocês, depois de 30 minutos que ele já está no forno, ó, eu vou tirar ele pra cá, ó, com calma, tá, quando ele começar a dourar aqui nas laterais, ó, tá vendo, já é o momento da gente fazer isso, então eu vou puxar a nossa cesteira aqui um pouquinho pra cá, ó, 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 tá vendo, ele tá até, ó, meio molinho, certo, então agora aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, você vai pegar um papelzinho toalha, né, e vamos passar aqui, olha, em cima do nosso bolo, deixa eu puxar mais um pouquinho, dá pra ver, amor? Ó, você vai passar um fio, ó, cortando aqui, ó, ó, o seu bolo, ó, dessa maneira, ó, bem calmamente, tá, não é necessário um corte muito profundo, tá, a gente vai passar aqui agora um outro aqui, ó, na lateral, ó, aqui, e o outro igualando aqui, ó, vamos pegar daqui pra cá que é mais fácil, ó, tremendo igual o vara verde, mas tá bom, ó, uma faquinha importante que ele seja bem amoladinha, tá bom? Então vamos fazer esses quatro cortes aí, ó, tá bem? Uma cruzinha, perfeito? Agora a gente vai novamente aqui, ó, vamos deixar o nosso bolo no forno, e aí a gente vai deixar ele agora, gente, chegar no nosso ponto que ele precisa. Ele vai chegar agora, gente, com uma temperatura, né, de 160 graus, né, a gente vai, opa, 160 graus, a gente vai deixar a temperatura aproximadamente mais uns 40 minutinhos, tá bom? Então, de vez em quando, assim, tipo a cada 10, 15 minutinhos, você vai lá dar uma viradinha nele pra ele dourar por igual, tá bom? Então aí depois a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tirar ele do forno, tá, e nós vamos deixar ele de cabeça pra baixo, por quê? Pra que essa parte onde vai abrir, ele não desça, tá, e ele vai ter que esfriar dessa maneira. E eu vou mostrar pra vocês lá, quando ele estiver esfriando, eu já mostro pra vocês, tá bom? Então, cuida aí que a gente já vem. Prontinho, isso? A minha linda já tá mostrando pra vocês como é que a nossa forma está. A nossa forma está, assim, de boca pra baixo, por quê? Porque o nosso bolo tem que esfriar nessa maneira, gente. É importante que você tenha ou duas formas, um copo, enfim, alguma coisa que dê pra você segurar o seu bolo. Ó, vou pegar aqui, tá um pouquinho quente ainda, mas dá pra pegar, ó. Então, ó, tá vendo como é que ficou o nosso bolo? Porém, se nós deixarmos o nosso bolo esfriar, opa, ficou aqui. Se ele deixar ele esfriar dessa maneira, o centro vai descer. Então, é interessante que ele esfrie dessa maneira mesmo, tá, ó. Então, ó, vamos colocar aqui meio rapidinho, que tá um pouquinho quente. Então, a gente vai deixar aqui, ó, até ele esfriar bem, tá? Por quê? Porque se a gente deixar, como eu disse, se a gente deixar ele certinho, ele vai descer devido ao corte que nós fizemos, pra deixar, logicamente, o bolo mais bonitinho, né? Então, a gente vai deixar ele esfriar aqui, esfriar bem mesmo, pra que depois nós passemos a faca na lateral e aí você pode tirar o seu bolo com segurança, tá bom? Que ele não vai baixar. Então, agora aqui é só mostrar pra vocês mesmo como é que é. Então, daqui uns... Vamos analisar aqui mais uma hora, né? Pra ele esfriar bem, eu mostro pra vocês o resultado final, tá? Aguenta aí. Prontinho, isso. Aí, gente, ó, o Gabriel tá mostrando pra vocês como é que já ficou o nosso bolo chifão, né? Olha, ficou maravilhoso. É lógico que aí, ó, deu até uma maçadinha de tão fofo que é, olha, porque eu precisei pegar com a mão, né? Não deu pra virar, então... Agora, pra saber se tá gostoso mesmo, vem cá, minha flor. Vamos cortar essa fera? Vamos lá? Então, vamos partir aqui um pedacinho pra você? Ó, deixa eu partir aqui, então, a fetinha. Ó, gente do céu, que bolo macio, olha. A gente não tem nem o que dizer. É lógico que é muito do gosto também, que a gente vai até sugerir pra vocês que no lugar do leite você pode colocar também algum suco de frutas também, tipo laranja, né? Que aí vai ficar chique também. A minha flor, ó, por favor, nos diga aí, ó, o que quer que você acha. Ó, que fofinho! Deixa ele assim. Que delícia! Tá bom, amor? Fofinho, né? Maravilhoso! Que bom, mozinhado! Aí, gente, deixa eu pegar mais um pedaço aqui. Desculpa, deixa eu pegar daqui, ó, que a gente vai tirar uma fetinha daqui, ó, pra gente poder analisar aqui, olha, como é que esse bolo fica, olha, gente. Fica super macio, fofinho. Olha, não tem nem o que dizer, olha, não ser mesmo, ó, realmente fácil. Aí, gente, ó, eu gostaria de agradecer a todos aí por ter acompanhado os nossos vídeos. Você que chegou agora, se inscreve no nosso canal, põe um joinha pra gente também, tá? Acompanha as nossas receitas. A gente passa a postura também, se quer, se interessar, não vamos a gente ajudar vocês a ajudar a gente. Gente, olha, muito obrigado. Continue passando adiante e até a próxima. Tchau, tchau.